Por entre aclamações, Deus se elevou O Senhor subiu ao toque da trombeta O Senhor subiu ao toque da trombeta Por entre aclamações, Deus se elevou O Senhor subiu ao toque da trombeta O Senhor subiu ao toque da trombeta Povos todos do universo, batei palmas Gritai a Deus aclamações de alegria Porque sublime é o Senhor, o Deus Altíssimo O soberano que domina toda a terra Por entre aclamações, Deus se elevou O Senhor subiu ao toque da trombeta O Senhor subiu ao toque da trombeta Por entre aclamações, Deus se elevou O Senhor subiu ao toque da trombeta Salmodeiai ao nosso Deus, Deus se elevou Salmodeiai ao nosso rei O Senhor subiu ao toque da trombeta Porque Deus é o grande rei de toda a terra Ao som da ar, Deus se elevou, Deus se elevou O Senhor subiu ao toque da trombeta O Senhor subiu ao toque da trombeta Por entre aclamações, Deus se elevou O Senhor subiu ao toque da trombeta O Senhor subiu ao toque da trombeta O Senhor subiu ao toque da trombeta